Esse é o segundo episódio do minha canção especial Paul McCartney, não tinha como fazer apenas um episódio sobre o Sir, ele que está entre nós, que delícia ter um Beatle na cidade gente, tem um Beatle no país, vamos todos serem abençoados por essa energia maravilhosa de Paul McCartney, eu acho o máximo que ele sempre inclui o Brasil em todas as turnês quando ele faz, eu acho o máximo esse homem de 81 anos que representa tanto, tanto para a música, está aí na ativa da maneira mais elegante e sincera e tocando muito e cantando muito e com uma entrega absurda assim, um setlist maravilhoso, esse programa inclusive, esse especial, ele está passeando pelo setlist que o Paul McCartney decidiu fazer para essa turnê, então a gente teve o primeiro episódio a semana passada e este é o segundo episódio, só música boa, socorro, Ó, eu vou começar com uma parceria icônica, uau, Michael Jackson e Paul McCartney fizeram This Girl Is Mine, eu já toquei essa música no minha canção Michael Jackson e falei bastante sobre ela, vou repetir aqui, é uma parceria deles que fez parte do clássico thriller do álbum do Michael Jackson, nessa época eles eram muito amigos, depois rolou aquela treta né, de que o Michael Jackson comprou todo o catálogo dos Beatles e eu lembro que a gente não podia nem passar os clipes dos Beatles na MTV numa época e tinha que pagar para o Michael Jackson pegar a permissão dele, era difícil a permissão, enfim, eu não sei como que ficava na rádio, a rádio conseguia tocar? A rádio sempre conseguiu né, é diferente, mas tinha toda essa coisa do controle do Michael Jackson sobre a obra dos Beatles, uma coisa bizarra, o Paul McCartney se sentiu muito traído pelo amigo, mas enfim, a gente vai tocar The Girl Is Mine, que é essa canção maravilhosa que, de novo, traz dois universos diferentes da música né, e que entrou para a história. Eu finalizei o primeiro episódio do Paul McCartney com uma parceria dele e do Dave Grohl e estou começando esse episódio com uma parceria dele com o Michael Jackson, a gente vai de The Girl Is Mine. I love you more than he, take you anywhere, well I love you endlessly, love you we will share, so come and go, we need you one time, but we both cannot have her, so it's one or the other, Agora tem outro, que assim como Paul McCartney, é um gênio, é um mestre, Stevie Wonder. Eles fizeram uma parceria que é de arrepiar também. Ai, essa versão arrepiante deles, que coisa linda que é Ebony and Ivory, de 82, um grande hino contra o preconceito. A letra fala das teclas do piano, pretas e brancas juntas, que se harmonizam. Ebony e Marfim vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado no meu teclado. Ó Deus, por que não nós? Lembrando que tenho minha canção Stevie Wonder com participação especial de Ivete Sangalo, é um dos meus episódios favoritos. Eu sou completamente louca por Stevie Wonder, e também o Djavan me deu a honra de encerrar a temporada passada com ele. Lindo, Djavan, e por que eu tô contando isso? Porque o Djavan conta de forma assim, acho que inédita, não sei se ele já tinha falado isso pra alguém, mas ele conta que quando ele foi gravar Samurai em Los Angeles, ele tinha convidado o Stevie Wonder pra gravar com ele, o Stevie Wonder antes de começar a Samurai falou assim, Ai, você não quer ouvir uma música que eu acabei de compor? Aí ele começou, overdrive, ai gente, vocês imaginam que coisa linda. O Djavan contando isso pra mim foi assim, ai não sei nem o que dizer, foi lindo. E muitos de vocês sempre me marcam em Reels do Instagram, porque gravaram do YouTube o Minha Canção Djavan, e postam, enfim, queria também aproveitar esse momento pra agradecer. Eu também fiquei muito feliz que o Djavan contou essa história no Minha Canção. Agora eu vou dar um pulo pra 2005, quando o Paul McCartney lançou um disco lindo chamado Chaos and Creation in the Backyard. Vou tocar uma música que o Paul McCartney definiu como uma canção de amor pura, e ele é craque nesse tipo de música, e ela é tão linda, tão cinematográfica. Foi incluída na trilha sonora do filme A Casa do Lago, o filme com Keanu Reeves e Sandra Bullock. Parece até que o Paul McCartney compôs pro filme, sabe, de tanto que encaixou. Não sei se vocês lembram, vamos tocar agora. I'm very sure this never happened to me before I met you and now I'm sure This never happened before Come home, brother, all is forgiven We all cried when you were driven away Come home, brother, everything is better Everything is better when you come home and stay Fine Line, Paul McCartney, no Minha Canção. Antes teve This Never Happened Before, duas canções do álbum Chaos and Creation in the Backyard, que é de 2005. É um grande momento na carreira solo do Paul. É engraçado falar isso, né, porque foi em 2005 pra vocês verem como ele nunca parou. Ele sempre teve grandes momentos na sua carreira. Ai, um Beatle. Ficou louca com isso. Ó, é um disco que não tinha assinatura dele na produção. Uma coisa que não acontecia desde 84, porque ele sempre produziu seus próprios discos. A produção ficou a cargo de Nigel Godrich, que produziu o Radiohead e o Back. E esse trabalho foi considerado pela crítica como um trabalho inovador na carreira do Paul McCartney. I'd like to know Cause here I go Again I love you I love you Grande sucesso. Silly Love Songs, de 76, foi um recado pro John Lennon, que disse uma vez que o Paul McCartney só fazia canções de amor bobas. Nada como um sucesso pra rebater essa crítica. Lennon e McCartney, Ai, que coisa esses dois, né? Eu achei linda, falando nisso, que aquelas que viajam, mas que vai pra música do Milton Nascimento. Eu amo. Amo essa música. Amo o nome dessa música, para Lennon e McCartney. Milton, bituca, beijo. Paul sempre foi inquieto, buscava novidades nos seus discos. Um grande exemplo disso é o Check My Machine. Ele lançou no álbum McCartney II, de 79, um disco que o Paul gravou sozinho, tocando todos os instrumentos e testando vários equipamentos, assim, tipo, bem nerd, sabe? Dos teclados, dos equipamentos. Adoro. Um dos momentos mais legais desse álbum é justamente essa faixa, Check My Machine, porque ele vai experimentando os equipamentos num ritmo dançante. E um fato curioso é que essa música acabou caindo nas graças dos bailes black aqui do Brasil, nos anos 80. Então tocava direto, fazia sucesso nas pistas dos bailes de música preta. Muito legal. Vamos ouvir um trechinho? Check My Machine. 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 Aí, Campinas! Licença pra chegar. Coloca sua mão pro ar e vem com nós nessa sessão. Sandária de prata está a tocar. Isso pra nós é boa satisfação. Eu vou chegar como o cartaz diz todo dia. O trabalhador negro precisa de moradia. Precisa de moradia. Bata na luta. E não baixa a cabeça pra nem o filhado. Essa música new foi lançada em 2013. Traz a assinatura do Mark Ronson. Ele é um grande produtor que já trabalhou com o Bruno Mars, com a Amy Winehouse, muitos artistas. Uma frase óbvia que eu vou falar, mas eu tenho que dizer, Paul McCartney tem toda a sua carreira pontuada por sucessos. Então, a gente tentou condensar alguns deles aqui em dois episódios, em homenagem ao Sir. E levando em conta o set list dessa turnê Now and Then que ele está fazendo pelo mundo e está aqui no Brasil. E agora eu vou tocar então I've Got A Feeling, que é uma canção que faz parte do álbum Let It Be, de 1970. Mas eu quero fazer só um sob som rápido de Let It Be, que eu amo quando ele diz When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my hour of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be 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 I've Got A Feeling Everybody had a heart here Everybody had a good time Everybody had a wet dream Everybody saw the sunshine Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah E agora tem o medley Que é o medley Que o Paul encerra esse show Essas três canções Estão no Abbey Road E a gente vai ouvir agora Ai gente, esse programa Tá muito bonito To get back home Sleep little darling Do not cry And I will sing the lullaby Don't let love us fill your eyes I never give you my pillow I only send you my invitation And in the middle of the celebration I break down Is equal to the heart You made you live I don't know Oh yeah You made you live You made you live You Oh yeah Oh yeah Ele encerra o show com esse medley a gente vai encerrar o programa com Now and Then que é foi um acontecimento de 2023, de repente a gente estava aqui anunciando uma música nova dos Beatles, uma música inédita dos Beatles em pleno 2023, foi tipo um calorzinho no coração, foi um fim de ano meio complicado pro mundo um fim de ano com muitas intensidades com guerra com mortes, enfim e de repente teve esse calorzinho no coração que foi o Now and Then e eu estou encerrando essa temporada com uma música inédita dos Beatles e agradecendo a Paul McCartney por existir e agradecendo por a gente ter tido esse acontecimento que é Now and Then essa canção maravilhosa, linda, linda, linda um beijo pra todo mundo muito obrigada e até o ano que vem Oh, now and then I want you to be there for me Always to return to me I know it's true It's all because of you And then And then